Quero-te dizer que o tempo volta Queria falar que estou aqui Porque o tempo que eu quero É estar sempre, sempre ao pé de ti Dá-me o teu beijinho daquele que quero beijar Dá-me o teu rosto porque eu quero encarachiar Dá-me a tua pele que eu quero tocar Eu te amo, tu és tudo o que eu quero Tu és tudo para mim Tu és tudo o que eu espero Tu és tudo sempre assim Tu és tudo o que eu amo Tu és tudo da minha vida Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Tu me fazes caminhar-me Tu me fazes respirar Porque tudo da vida Foi esta forma de te encontrar O amor Tu para mim és assim Tudo o que eu quero mais Ter-te ao pé de mim Eu queria beijar Eu queria te ter Ao teu lado Em bailo ser 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 Em bailo ser